Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família crochê e um pouco de tudo, Sueli Milk. Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui uma pronta entrega bem grande aqui pra vocês, eu tenho várias peças à pronta entrega e eu vou fazer uma black... Black Friday? Fala! Uma black, vou fazer uma black aí, tá? E alguns descontos, algumas peças vai ter um bom desconto, outras nem tanto, mas a gente vai mostrar aí o que tem à pronta entrega. Quem se interessar pode estar me chamando depois no particular, ó, vou colocar aqui o número do meu WhatsApp pra você, daqui na tela, dá uma olhadinha. Aí vocês podem me chamar, quem se interessar em comprar minhas peças, tá bom? Como que eu vendo as minhas peças, gente? Você pode comprar o tanto de peças que você quiser, se você quiser parcelar, tipo assim, você quer... Ah, eu quero um jogo de cozinha, um jogo de banheiro, um jogo de suplá. Só que eu não posso pagar tudo agora, me dá uma entrada pra eu segurar e quando você terminar de pagar, eu mando pra você com o frete, né? Daí você vai pagar o frete também. E quem já quiser, eu já tenho tudo aqui, já fechamos e já mando pra você. Eu não pego encomenda mais esse ano, tá, gente? Fechou minhas encomendas, só fevereiro. Então, o que eu tenho aqui é essas peças agora pra poder tá vendendo aí pra quem se interessar. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar minhas peças aqui, peraí, um pouquinho só. Pronto, coloquei aqui na minha frente pra eu não precisar ficar toda hora virando. É o seguinte, gente, ó. Eu tenho jogos de banheiro, tenho quatro jogos de banheiro. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar um pouquinho, meio rápido, porque é bastante coisa, tá, gente? Ó, tenho esse aqui, ó, que ele é quadrado, né? Ó, o tapetinho do chão, da porta do banheiro. Todas essas peças eu tenho o vlog dela e tenho as peças no banheiro também, mostrando pra vocês como que fica. Então, é um tapetinho maior, vou colocando aqui. A tampa do vaso, ó, ela é assim, com a redinha. E a do encaixe. Não sou muito fã de fazer esses tapetes, mas eu fiz esse porque eu gostei da aula da pessoa que fez. Eu não sei dizer também, nos vlogs, acho que tem aí os links da onde eu tirei, tá? Ó, esse jogo aqui, gente, ele é bem trabalhoso, bem, né? Eu tô vendendo ele por cento e vinte reais o jogo, tá bom? Cento e vinte reais. Tem um jogo de cozinha igualzinho, as mesmas cores também, só que é redondo. Tem esse joguinho de banheiro aqui, ó, azul com cru, tá? Duas tonalidades de azul. Esse aqui eu tô vendendo ele por cento e dez reais, são dois tapetinhos bem grandinho. Ó, tão assim porque tava dobrado, tá? Mas é bem certinho. Cento e dez reais. Quem quiser aí, printa e manda pra mim. Aqui é a tampa da vacia, ó, com uma redinha, ó, que bonitinho. Então, cento e dez reais esse daqui. Depois tem esse outro aqui que é do mesmo modelo, só que é alguma espécie menor. Então, esse aqui, ele sai por cem reais. Olha que lindo, gente, esse aqui, ó, lindíssimo, né? Então, esse é o tapetinho maior. Depois tem o outro tapetinho. Não, aquele ali é o menor, esse é o maior. Tudo grande, tá? Isso tem, nos vlogs eu falo tudo aí as medidas deles. Então, esse aqui sai por cem reais o joguinho. Na black, eu vou fazer esse aqui por noventa reais e aquele azul ali por cem reais, tá bom? E aquele outro ali de cento e trinta, eu vou fazer ele por cento e vinte reais, tá ok? Olha que lindinha a tampinha também. E depois esse outro aqui, que é bem fofinho também, que eu tô vendendo ele por oitenta e cinco reais. Mas, na black, a gente faz por oitenta. Ó, é um tapetinho, um tapetinho maior. Depois tem aqui o outro tapetinho menor. É quase do mesmo tamanho, tá? Mudou alguma coisinha. E a tampa da bacia, que é assim também, ó. Que belezinha. Então, de oitenta e cinco por oitenta reais. Então, esses são os jogos de banheiro. Agora, eu vou pegar os jogos de cozinha. Jogos de cozinha, eu tenho cinco jogos aqui. Vou falar aqui o tamanho. Tamanho não, o valor. O tamanho eu não lembro agora o tamanho exato pra falar pra vocês. Mas, quem tiver dúvida, é só me chamar no WhatsApp, que eu passo aí o tamanho pra vocês. Olha que lindinho, gente. Esse aqui, ó. Lindo essa cor, né? É um telha com rosa chá. Ficou muito lindo. Então, são dois do mesmo tamanho. Ó, os dois do mesmo tamanho. E a passadeira deve ter o quê? Um metro e vinte e cinco, um metro e trinta. Olha que enorme. Bem grande. Esse jogo aqui tá saindo por de cento e quarenta reais, cento e trinta reais. Esse jogo aqui, quem quiser. Às vezes, eu publico uns preços no meu Face, mas depois, o que vale é esse aqui do vídeo agora, tá bom? Cento e trinta reais. A gente tá tirando aí dez reais do tapete. Esse outro aqui também, ó. São dois pequenos e a passadeira. Então, são dois do mesmo tamanho. Esse aqui, ele tá cento e vinte reais. Mas na black, a gente faz por cento e dez. É um dois pequenos, do mesmo tamanho. E a passadeira, ela tem um metro e dez, mais ou menos. Essa aqui é linda, né? Essa cor. Linda, linda. Cento e dez. Esse daqui, ele é cento e quarenta, mas a gente faz por cento e trinta. Olha que lindo, lindo, maravilhoso que é esse daqui. Então, são dois menores. Igual, do mesmo tamanho. E a passadeira, que é bem grandona, gente. Acho que ela tem um metro e vinte, um metro e... Olha como ela é linda. Como ela é maravilhosa, ó. Então, de cento e quarenta por cento... Já pensou, gente? Cento e trinta num jogo desse aqui? Super barato. Esse aqui, ele era duzentos e dez reais. Esse aqui, eu ainda vou continuar com o preço dele de cento e oitenta. Porque ele é muito grande e ele é tudo com tulipas, ó. Cento e oitenta reais esse jogo aqui. Que é o amarelo cru com tulipas, gente. Ficou maravilhoso esse jogo aqui. Então, são dois do mesmo tamanho. E a passadeira, que ficou, acho que com um metro e trinta e pouco. Olha que linda essa passadeira. Lindíssima. Cento e oitenta reais. Quem quiser, é só falar aí pra mim, ó. Que maravilhosa, né? Aí, depois tem esse outro jogo de cozinha, que é igualzinho àquele jogo de banheiro que eu mostrei pra vocês. Ó, esse aqui, ó. São dois do mesmo tamanho. E a passadeira, que tem um metro e dez, mais ou menos. Lindíssima também, ó. Esse jogo tá saindo de cento e trinta por cento e vinte reais. O jogo. Tá, dá o aviso aqui, dá o aviso. Cento e trinta reais esse aqui. Não, a gente vai fazer por cento e vinte ele, tá? Cento e vinte reais. Era cento e quarenta, cento e vinte. Então, esse é o preço que tá valendo, esse desse vídeo aqui. Depois, gente, eu tenho aqui, vou mostrar já aqui, deixa eu pegar ali. Eu fiz uma produção de tapetinhos, que me restou. Era parzinhos. Aí, foi vendido um desse aqui e um desse daqui. Então, desfez o parzinho. Mas, quanto que era cada um? Era vinte e cinco cada um, ou quarenta e cinco o parzinho, tá? Não, esse é vinte e dois o cada um, ou quarenta o parzinho. Então, desfez aqui, a pessoa quis comprar um de cada um. Então, é quarenta reais cada dois desse aqui. Então, é quarenta esse e quarenta o parzinho desse aqui, ó. São dois rosas. Esse daqui era vinte e cinco cada um. Será que é esse aqui mesmo? Não, esse aqui não. Esse aqui era vinte e oito cada um, mas sai vinte e cinco cada um. Cinquenta reais o par, tá? Então, eu tinha, me restou esse laranja e esse vermelho aqui, ó. São dois também, deixa eu pegar aqui. São dois. Ó, dois vermelhos. Cinquenta reais o par. Esse aqui também faz parte daquele de quarenta reais, que é vinte e dois cada um, ou quarenta o parzinho, tá? Esse aqui é um parzinho também. Esse aqui restou só esse aqui, que eu fiz cinco, restou só esse. Então, vinte e cinco reais esse aqui, ó. Só restou ele. Se levar mais algum deles ali solto, que eu tô vendendo, a gente pode fazer ele até por vinte e dois, tá? Ó, esse daqui também, gente, ó. De vinte e cinco reais. Cada um, eu tô fazendo por quarenta e cinco o parzinho. Olha que coisa mais linda esse aqui, ó. Quarenta reais o parzinho. Então, tem esse parzinho. E tem esse parzinho aqui, ó. Quarenta e cinco. Opa, tá torto aqui, ó. A gente quer fazer rápido, pra o vídeo não ficar muito longo? Ó, quarenta e cinco aqui, ó. O parzinho também. Vinte e cinco cada um, ou quarenta e cinco o parzinho? Esses daqui é vinte reais cada um. Tenho esse, ó, nessa cor. Tenho esse aqui nessa cor. E tenho esse aqui nessa cor, que é vinte reais também, que é um quadrado. Bem grandão, gente, ó. É bem grandinho, tá? Quem quiser até que tem um caminho de mesa ali, um caminho de mesa não, um jogo de cozinha, que quase combina com esse aqui, ó. Pra gente ter umas coisinhas pra arrumar aqui. Esse daqui é um parzinho, ele sai trinta e cinco reais cada um, ou sessenta e cinco o parzinho. Ele é com tulipas, e eu coloquei ali, cadê? Deixa eu pôr o lacinho pra baixo pra vocês verem, né? Ó, fiz o lacinho pra baixo, olha aqui. Sessenta e cinco o parzinho. Então, são dois. Tem dois aqui. Esse aqui é trinta cada um, ou cinquenta e cinco o par. Olha que grandão que ele é, gente. Cinquenta e cinco reais o parzinho desse aqui na black, tá, gente? Depois que passar black aí, que eu fizer outro vídeo de pronta entrega, ele vai ser outro preço. Então, cinquenta e cinco reais, olha o tamanho desse tapete, gente. Olha isso aqui, ó. É enorme. Então, aproveita black aí, gente, pra comprar, porque depois sobe de novo. Depois a gente aumenta tudo de novo. Agora, vamos mostrar aqui os tapetinhos avulso que eu tenho. Tenho esse tapetinho que ele é bem grandinho. De setenta reais, eu tô vendendo ele por sessenta. Olha o tamanho desse tapete, gente. Sessenta reais. Esse aqui, ó, de quarenta. Tô vendendo por trinta e cinco. Olha como que ele é de tulipas e um bico bem bonitinho, ó. Tá? Trinta e cinco. Esse de Natal, só tenho esse. De oitenta reais, eu tô vendendo ele por setenta. Olha que bonitinho que ele é o acabamento dele. Tem a videoaula no meu canal, tá, gente? Desse tapete aqui. Só que o bico é diferente lá na videoaula. Pensa, gente, setenta reais num tapetinho desse que você põe na porta ali no dia do Natal. Muito lindo, né? E tem esse outro aqui que ele tava cinquenta reais, que ele é bem grandinho, por quarenta. Olha que enorme que ele é. Bem grandão. Esse daqui de sessenta reais por cinquenta. Bem grandão também. Essa cor aqui é o concreto com o areia. Lindíssimo também, gente. Olha o bico dele, ó. Que lindo. Então, sessenta reais esse aqui, ó. Não, cinquenta. De sessenta por cinquenta. E agora, eu vou pegar aqui o suplaz pra mostrar pra vocês. Pessoal, esse daqui, ó, é o suplaz. Olha que lindo que ele é. Então, é um suplaz, um porta-copo, um porta-guardanapo e um guardanapo. Tudo por cem reais. Era cento e quinze, é cem reais. Quatro suplaz, quatro porta-copo, quatro porta-guardanapo e quatro guardanapo. Cem reais tudo, pra quem quiser. Então, são quatro, tá bom? Então, tá bom? Esse daqui também era trinta reais. Aí, eu tô fazendo, sabe quanto? Vinte reais cada um. São quatro. Quatro suplaz. Gente, esse aqui é feito com fio especial pra você usar no Natal aí, ó. Certo? Vinte reais. Não, isso aqui. Isso, vinte reais cada um, gente. Da Black. Depois, vai voltar o preço normal. Esse outro aqui é um de cada cor. Era trinta reais. Eu tô fazendo por vinte reais cada um também, ó. Olha aqui que coisa mais linda. É um amarelo, um rosa, um marrom e um ferrugem. Deixa eu pegar aqui os trilhos de mesa. Trilho de mesa abacaxi. Tem um metro, isso aqui, ó. Eu não compro o tassel, tá? Esse aqui, sessenta e cinco reais. Por sessenta. Quem comprar, sessenta reais. Tá? Isso aqui a gente não pode baixar muito, porque ele já tá barato. Esse daqui, ele era oitenta reais. Eu tô vendendo ele por sessenta reais. Esse tá super, super barato. Sessenta reais esse caminho de mesa, com três motivos. Esse daqui era cinquenta, não, sessenta. Eu tô vendendo por cinquenta reais cada um. Tem três, ó. Três motivos. Então, tem dois do mesmo modelo. Aquele azul. E pra quem gosta de rosa, tem o rosa também, ó. Tá? Então. Quanto que eu falei? Cinquenta reais? Acho que é isso. Cinquenta reais o... Cada um desse aqui, ó. Quem quiser, é só me chamar. Tá bom, gente? Agora, o que que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui... Esse pano da boneca, que é trinta e oito reais. Quem comprar mais alguma coisa minha aí... Na black, agora, eu tô fazendo ele por trinta e cinco reais. Então, tem esse dessa cor. Tem o amarelo. E tenho... Deixa eu ver, pegar outra ali. Aí, tem esse aqui, que é o azul. Tá meio amassadinho, porque tava tudo guardado, gente. Eu dobro e guardo tudo bonitinho dentro da minha caixa organizadora. Pra não empoeirar e nem sujar, né? Então, a gente guarda com carinho. Tudo bonitinho na caixa organizadora. Deixa eu até pôr aqui de volta. Aí, tenho três panos de prato. Os únicos panos de prato que eu tenho à pronta entrega. São esses daqui de quinze reais. De quinze reais, que é esse aqui, ó. Com essas tulipas maiores. Que é quinze reais. Esse aqui também é quinze reais. Que é uma borboleta. Tem a videoaula aí no meu canal, tá vendo? Essa borboleta. E esse aqui da florzinha, que também é quinze reais. Que é assim, ó. Então, de quinze reais, eu tenho só esses três panos aqui. Depois, tem esses puxa-saco. Que é esse vermelho. Ó, que lindo, gente. Trinta e cinco reais por trinta cada um. Super barato. Tem gente que vende por cinquenta reais um desse aqui, ó. E vale, viu? Tem esse vermelho e tenho esse laranja aqui, ó. Trinta reais cada um. Se vocês quiserem. E depois tem os panos de chá, gente. Que eu vou abrir um só aqui pra mostrar pra vocês. Pra vocês verem o tamanho, ó. É um pano de chá, ó. Ele é um pano. Não é toalha de mesa. Pra você... Pode ser, quiser usar como toalha de mesa. Mas é aquelas toalhas de chá. Quando você vai comer, você prepara ali uma mesinha ali pra suas visitas. Bem bonitinho. E coloca uma toalhinha dessa. Então, tem essa. Deixa eu abrir todas aqui pra vocês verem o desenho. Ó, essa daqui na detalhe marrom. Com barradinho. Sai. Vinte e cinco reais cada um. Essa daqui não tem desconto de black, não, tá, gente? Se você levar mais de uma, eu posso fazer até por vinte e dois. Ó, essa estampa aqui também com barradinho assim, ó. E essa outra aqui. Aí tem uma vermelha dessa que tá vendida. E essa daqui com esse biquinho azul. Vinte e cinco reais cada um. E depois, gente, o que que tem mais aqui, ó? Fraldinhas. Era doze reais cada um. Então, tá dez reais cada fraldinha dessa. Que dá cinquenta reais. Mas na black, a gente faz as cinco fraldinhas aí por quarenta reais. Tá? Tem cinco fraldinhas de boca. Elas são pequenininhas, tá? Não é que elas fraudonam, não. É fraldinha de boca mesmo de bebê. Então, quarenta reais. Então, essas aqui são as coisas que eu tenho a pronta entrega. E depois tem aqui quem comprar, né? E comprando as minhas coisas aí, vai ter uns brindes que eu vou tá dando aqui, que são... Quem comprar aqui desse vídeo, tá, gente? Que eu tô dando esses brindes. Então, quem comprar vai tá ganhando. Esse daqui... Cadê a tampa dele? Ele tem uma tampa. Eu acho que tá lá na outra caixa que eu... Ah, não. Tá aqui, ó. Ó. É um... De pôr o vidro de... Aqueles vidrão grandes de palmito. E a tampinha dele, se colocar em cima da tampa. Só colocar, não precisa nem prender. Prender. Então, ele tem ganha de brinde esse em qualquer compra que você fizer aqui, minha. Tá? Ganha ou esse. Qualquer compra de tapete ou jogo de cozinha, jogo de banheiro. Agora, as peças mais baratinhas de vinte reais, essas coisas, aí tem outros brindes aqui. Então, esse. Primeira pessoa que comprar aí, algum jogo de cozinha. Depois tem esse outro aqui também, ó. Que é um brinde que eu vou dar também. Ou se alguém quiser comprar, quinze reais cada um. Aí, tem um porta-garrafinha também, pra quem comprar aí um trilho de mesa, alguma coisa assim. Aí, tem esses panos aqui também que eu tô dando de brinde, que é esse. Com essa beiradinha. Um vermelho. E tem aqui dois pretos. Então, também vai de brinde aí, pra quem comprar alguma coisa minha. E esse outro, que, outra capa aqui também, que é do pote. Que ela tem pérola, tudo, ó. Que você põe aqui no pote e põe isso aqui, ó. Tá? Esse aqui, ele sai por vinte reais. Isso aqui, se alguém quiser comprar, ele solto. Mas, se alguém comprar ali, fazer uma boa compra, eu já dou ele de brinde também. E depois, tem de brinde aqui, gente. Uma toalhinha ou um suplazo, que a pessoa vai usar de jeito que quiser. Depois, tem mais essa daqui também, que vai de brinde. Então, essas coisas aqui, tá, gente? E tem aqui, ó, dois cropped, que era cinquenta reais os dois. Esse preto, pra quem quiser, ele é de amarrar aqui. Mas, se fica largo, a pessoa pode tirar esse cordão e amarrar ele assim, tá? Que ele não tem como apertar ou enlarguecer. Foi feito assim, uma medida e ficou assim. Esse aqui, ó. Então, tem esse cropped e esse outro aqui, que a pessoa pode usar ou pôr um bojo também, se quiser. Olha aqui, os dois por cinquenta reais. Uma oferta bem aí de black, gente. Quarenta reais os dois, pra quem quiser levar esses dois aqui, tá? E uma oferta grandíssima que eu vou fazer, que é esse cartão.